Olá amigos do canal seja bem-vindo a mais tema da série estudos bíblicos para jovens vem com a gente Os jovens cristãos, jovens eu vos escrevi Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o pai Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno Não ameis o mundo, nem o que há no mundo Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida Não vem do pai, mas sim do mundo Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre 1 João 2 versículos 14 a 17 Introdução num mundo globalizado como o nosso As informações circulam com uma rapidez incrível A comunicação se processa hoje de todos os meios, e os jovens têm acesso a tudo isso sem muito esforço Não era assim na época de João, quando não existia jornal, revistas, rádio, televisão, telefone, computador, internet, etc Era somente utilizada a palavra falada e escrita, na forma de livros ou cartas Apesar disto, o apóstolo teve bons motivos para escrever aos jovens, pois o mundo nos dias de João era tão atrativo quanto hoje A verdadeira fortaleza da juventude vem de Deus A palavra de Deus só permanece em nós quando dependemos do Espírito Santo O ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmos as profundezas de Deus Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, se não o Espírito de Deus Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus Afim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo comparando coisas espirituais com espirituais Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura E não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo Conclusão Embora na época de João não houvesse tanta facilidade para o processo de comunicação Como hoje em dia ele escreveu com os recursos disponíveis uma mensagem aos jovens que permanece até hoje Pois os atrativos que o mundo oferecia no passado eram tão fortes como os atrativos mundanos de hoje E se quisermos ser vencedores, devemos ser fortes no Senhor, permanecer com a palavra de Deus alicerçada em nós pelo Espírito Santo E permanentemente firmados em Cristo para resistirmos às ciladas do maligno O que o jovem pensa de Cristo hoje determina o destino de nossa nação amanhã Thomas Jefferson Gostou? Inscreva no canal Ative as notificações Deixe o like Comente E compartilhe O nosso trabalho Até a próxima Um forte abraço Ponto